Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma edição do SecurityCast aqui, um webcast que a gente fala sobre segurança da informação, pen-teste e computação forense. Eu vou convidar inicialmente hoje o pessoal para se apresentar e depois a gente entra no nosso tema que é a carreira na segurança da informação. Bom, vou começar por mim, eu sou o Gustavo Martinelli, sou advogado especializando em direito digital, estou atuando na área aqui em Vitória, no Espírito Santo, e tem uma íntima relação com a segurança da informação, por isso que eu faço parte desses grupos, até porque eu também tenho uma experiência na área de TI durante muito tempo que eu trabalhei. O próximo agora seria Alcion. Boa noite pessoal, meu nome é Alcion, eu trabalho na área de segurança já há algum tempo também, minha área na parte de gestão de segurança da informação e na área de pen-teste, fazer teste de penetração, sem as brincadeiras que o pessoal fala, na verdade o teste de penetração de sistemas de informação e redes de computadores, e vamos aí falar um pouquinho sobre essa parte dessa carreira do pessoal. Gilberto, né? Isso, sou eu. Beleza pessoal, boa noite, boa noite Gustavo, boa noite Alcion, boa noite Zanol, que está aí com a gente. Bom, meu nome é Gilberto Sudé, sou professor, pesquisador e consultor na área de segurança da informação e perícia forense, sou coordenador do laboratório de segurança da informação e perícia forense aqui do IFES, em Vitória, no Espírito Santo. Bom, vamos aí conversar hoje sobre a carreira de segurança da informação, vamos passar a palavra agora para o Zanol. Boa noite, estou aqui, boa noite, eu sou Giovanni, sou pesquisador na área de segurança, trabalho na área de segurança da informação há um certo tempo, e de vez em quando eu ainda dou aula de segurança da informação também. Boa noite para todos. Bom, isso aí pessoal, então, iniciando agora no nosso tema, eu queria que vocês comentassem ao senhor Giovanni e Gilberto sobre o que seria essa carreira na segurança da informação, primeiro, da parte acadêmica, né? Quais são os cursos ou as disciplinas, ou o que que a pessoa tem que saber para que ela possa ingressar na carreira? Por exemplo, precisa de uma certificação 27001, naquela ISO, né? 27001, 27002? Precisa saber gestão de risco? Precisa saber biblioteca IT, o COBIT, alguma coisa assim? O que que seria exatamente, assim, a carreira da segurança da informação? Bom, posso começar aqui? Bom, eu tenho observado, quer dizer, a carreira de segurança da informação é uma carreira que tem uma abrangência muito grande, precisa de muitas informações, detalhes para funcionar, para que a pessoa tenha conhecimento para atuar na área, desde a área de fristura de rede, hardware, parte de programação, banco de dados, sistemas operacionais, Então, ou seja, nessa situação, eu, pelo menos na minha opinião, acho que o profissional tem que ter uma formação mais básica e mais formal mesmo nessa situação, no ambiente de um curso de graduação, por exemplo. Então, começando com o curso de ciência da computação ou de engenharia da computação, poderia ter esse curso de análise de sistemas ou de sistema de formação. Só que, nesse tipo de curso, como a base de redes, e principalmente a base de hardware não é muito forte, a pessoa que vem desse tipo de curso, eu noto normalmente, os profissionais, que têm alguma dificuldade em trabalhar nessa área, principalmente na área de redes, quando precisar fazer algum tipo de análise um pouco mais profunda do ambiente de rede. Então, assim, a formação acadêmica, como o Gustavo comentou aí, me começaria num curso, formalmente de ciência da computação ou engenharia da computação. É óbvio que autodidata, pessoas autodidatas, que podem começar de um curso técnico, um curso de sistema de formação, e chegar lá e ser um excelente profissional de segurança da informação. Mas, em geral, eu sinto que esse tipo de conhecimento acaba fazendo falta para o profissional que está um pouco mais à frente, porque quer avançar um pouco mais nessa área, nessa situação. Quanto às certificações, que o Gustavo também comentou, não é um item necessário, assim, fundamental. Até porque a profissão não está reconhecida, não está regulamentada, então não tem, assim, uma exigência clara e formal de ter esse tipo de certificação. Na verdade, o profissional escolhe ter uma certificação, mas por uma questão de ser reconhecido ou ter uma certa chancela no mercado com esse tipo de certificação. Bom, Gilberto. Só complementando, desculpa ao senhor, só complementando um pouquinho o que o Gilberto disse, do ponto de vista acadêmico, eu acho que a área de segurança da informação é uma área bastante eclética, acho que tem espaço para atuação profissionais de vários tipos de curso, por exemplo, você que começou na área de TI, o Gustavo começou na área de TI e acabou migrando para a área de direito, tem a parte de gestão, que também engloba uma parcela da parte da carreira de segurança da informação, e tem a parte que eu costumo chamar de esfregação de bit, que são aqueles profissionais que vêm de uma carreira acadêmica bem técnica, e o pessoal mais de pesquisa, mais de desenvolvimento de soluções e testes de invasão e coisas desse tipo. Eu costumo valorizar mais o segmento acadêmico do que o segmento de certificação. Uma pós-graduação, pelo menos eu pessoalmente dou mais valor do que o cara me aparecer com competir, eu não sei SSP, mas aí é posição pessoal minha. Um pouquinho, eu costumo dizer que quando a gente fala de segurança da informação, eu costumo usar uma frase, não é uma frase feita, é uma frase que eu utilizo sempre nas minhas palestras, mas a informação, a habilidade, ela é um, você tem que ter um oceano de conhecimento, porque você vai passar por várias partes, quais partes? A parte de sistemas, a parte de rede de computador, a própria segurança da informação também, e então você tem que ter um oceano de conhecimento, só que na profundidade em si de um copo d'água. Então, é a hora que você tem que conhecer de bastante coisa, tem que conhecer sobre vários tipos de, como é que um sistema se comporta, como é que uma aplicação web, ela trabalha, como é que uma página, quando você faz um request na página, como é que ela faz essa busca no SQL. Você não precisa entender o SQL, né, Sérgio, por exemplo. Você precisa entender como é que o SQL se comporta numa busca dessa, porque é essa hora que você vai procurar, vai ver que tem uma vulnerabilidade ou não. Mas, enfim, tem, como vocês mesmos comentaram já, que realmente é uma área diversificada, tem pessoas que se especializam. Eu procuro, trabalho na parte de vulnerabilidades web, eu trabalho na parte de testes em geral, onde eu rodo várias ferramentas, eu vou descobrindo vulnerabilidades, e vou trazendo aqui soluções, possíveis soluções para o meu cliente. Entre outros, a parte de gestão, que eu trabalho também, com gestão de segurança da informação, onde há a criação de políticas de segurança da informação, onde há a criação de, ou simplesmente uma análise de vulnerabilidade, para trazer a gestão de risco, também, que está bastante envolvida, né. E em relação à certificação, como o próprio Gilberto comentou, é uma questão de chancela. Realmente, nós falamos assim, ah, é obrigatório? Não. Mas é importante o teu usuário, aliás, o teu usuário reconhecer o cliente, né, que está te contratando, sabe realmente que ele tem ali uma certificação no MCSO da Módulo, por exemplo, no AIS 27002, até comentei por essas duas, porque são duas que eu tenho, na parte de Security Officer da Módulo e a 27002 da AISC, né. Então, ela te dá uma certificação, porque aquele cara realmente tem um conhecimento, até auxilia, até na hora de ser, né, de arrumar, buscar um emprego, ou, não, realmente, eu vou contratar essa pessoa aqui. Então, realmente, de cada um, de cada um, né, realmente, ela não precisa. Eu recebi um mestrado, e o foco dele é em cima de segurança cibernética, onde trata de políticas, onde trata de políticas de segurança cibernética do país, no caso do Brasil, em relação às políticas que tem, contribuídas pelo, né, a política de cibernética dos Estados Unidos, né, da África, do Sul, Portugal, enfim, de outras outras nações que eu fiz, organizar esse estudo. Então, vai de cada um, aí você vai focando. No meu caso, eu fiz, inicialmente, minha carreira baseada em redes de computador, tirei, é, até respondendo uma pergunta aqui, já do Ed, passando por cima do certificado, e falo assim, ó, Então, que tipo de certificação você faz? Eu competia, LPC, competia, CQ2, Cisco, né, CCNA. Então, no caso, eu, por exemplo, busquei, eu fiz na parte de redes, eu tenho CNAP já, da Cisco, eu tenho a notícia do Linux, né, e também acabei tirando também essas de segurança. Então, eu fui cavando, inicialmente, foi na parte de rede de computador, e fui cavando na parte de segurança que foi inicial. Inicial, só que você pode fazer cursos, né, superiores, e superiores, que tem o plano de segurança da informação. Mas, ó, senhor, você falou, então, a pergunta do Evelton, e eu queria saber, assim, do Evelton, na verdade, do Zé Beatriz, ele perguntou exatamente isso daí, competia o Cisco, né, mas você falou, a gente fala de certificação, a questão é, eu preciso segregar entre gestão da segurança da informação e técnicas de segurança da informação, ou não? A pessoa, quando ela vai trabalhar nessa área, ela tem que saber um pouco dos dois, ou então, é melhor ela focar só na gestão, que é uma parte mais administrativa, né, criar processos, né, você emprega, você cria aquele processo por trás da teoria, e a pessoa que vai implementar o processo é que vai fazer a parte prática. Então, porque eu estou falando assim, na parte jurídica, você lida mais com a gestão, porque você tem que dizer para a empresa o que ela tem que implementar, para que ela se blinde juridicamente, para que ela evite problemas com a segurança da informação. Então, é extremamente importante uma gestão de risco, que é uma ISO 31000, é um COBIT, né, e se for estabelecer processos, lidar com aquela questão do treinamento, engenharia pessoal, então, como é que é isso, assim, a gestão e a parte prática, ou não? O profissional tem que saber um pouco dos dois, assim, ou ele pode focar? São duas áreas diferentes, tá? Eu, como eu falei, eu iniciei minha carreira mais na parte, digamos assim, que a gente fala de hands-on, mão na massa, era a parte mais técnica. Então, eu comecei na parte de rede, depois eu entrei logo na parte de pentest, a gente falou de fazer pentest, análise de vulnerabilidade nas empresas, produtiva ferramentas, descobri o que tinha nessas empresas, explicava para o cliente as brechas que ele tinha que solucionar, os problemas, né, que ele tinha que resolver. Essa é uma área. Tem outra área, que é a parte de gestão de segurança da informação, que é onde, exatamente, trabalha alinhadíssimo com a área de direito, como você comentou, que até você tocou, é a área que vai criar políticas, onde vão ter lá, dizendo punições, ó, o teu login e senha são intransferíveis. Então, se o seu login e senha são intransferíveis, se a pessoa divulgar esse login e senha para uma pessoa e esse login e senha for utilizado para realizar um ataque, que tipo de punição essa pessoa vai ter por não estar conforme a política de segurança? Então, você vai estar ali, mas o que a pessoa tem que seguir dentro da empresa, né, essa política de segurança, juntamente com a área jurídica, para não ter problemas, para seguir. Então, são esses dois ramos, nessa área aí, na plano de gestão, e da parte técnica, tá? Você pode seguir os dois. Agora, eu posso fazer os dois? Na verdade, tem muita gente que acaba fazendo os dois dentro da empresa, mas o correto é segregar isso aí, cada um com o seu, cada um no seu quadrado, como a gente fala, né? Tem um cara que foi gestor, que vai criar as políticas, desenvolver as metodologias e etc., de fazer a gestão de risco, embasado em algumas coisas da 27002, né, no caso é a 27005, que está ligada a 31 mil, que você comentou, né, que a 27005 é a gestão de riscos em cima da segurança da informação. E a 27002 faz menção a ela. Então, vai estar nessa parte. Agora, o cara que eu exerco, que é o técnico, vai fazer o pen-test, vai realizar as técnicas de segurança e descobrir vulnerabilidades em sistemas, né, em programas, etc., na rede, para reportar ao pessoal técnico da área, né, o pessoal analista de redes, analista de sistemas, para resolver essas brechas de segurança. É um pouco diferente. Eu fiz, assim, no caminho normal, até, dos profissionais, quando eles saem da faculdade, ou de uma formação mais estruturada, eles saem cheios de informação, cheios de técnica, né, fazendo uma série de atuações na área técnica, e eles continuam nessa situação. Eu concordo, assim, até que são, realmente, áreas de diferença, da área administrativa e da área, ou da área de gestão de segurança, da área de mão na massa da segurança. Mas, eu tenho visto que o normal, até do técnico, é à medida que ele vai evoluindo, vai tomando, tendo um pouco mais de maturidade, um pouco mais de formação, até na área de segurança, ele vai se deslocando, até muitas vezes, para a área de gestão, né, ou seja, da gestão de segurança, deixando um pouco de lado a área técnica de mão na massa, e passando para a área de gestão de segurança, até como uma questão, assim, de crescimento normal. O que eu tenho visto, normalmente, é essa situação. Então, profissionais de carreiras mais longas, ou de uma experiência um pouco maior no mercado, acabam se deslocando, saindo um pouco, se desvencilhando um pouco da área de mão na massa, e saindo para a área de gestão, que é uma questão de, ele tem uma visão um pouco mais ampla, ele tem um pouco mais de amadurecimento do mercado, um pouco mais de experiência, para fazer atuação nessa área também. Agora, senhores, a pessoa, até fazendo uma pergunta aqui do André Luiz, ele está no sétimo período de sistemas de informação, ele fala assim, olha, é recomendável começar em qual área, né, na área de segurança da informação. A questão é, eu acho que a pessoa está estudando, tem alguma bibliografia que vocês indicariam, ou algum curso, ou então, aquela questão, né, vamos colocar a mão na massa, e para acontecer o que? Instalar virtual box, máquinas virtuais, e vamos fazer o que? Pentesting, para tentar botar na prática os conceitos? Como é que seria essa busca, por saber mais, sobre a área de segurança da informação, para quem ainda não tem nenhum conhecimento sobre a área? Para o André, eu responderei, a primeira coisa, que é a coisa mais importante na minha situação, é ele terminar o curso dele. Muitos alunos começam a estudar na área de segurança, começam a animar, e aí deixam a graduação de lado, e vão fazer o curso de segurança, o curso de extensão, o curso, a parte, né, em paralelo da parte de segurança. Não é para não fazer, ele deve até fazer os cursos quando ele tiver tempo, mas a prioridade dele nesse momento, na minha opinião, é terminar a graduação. Depois que ele terminar a graduação, ele pode evoluir para fazer um curso de pós-graduação na área de segurança, ou na área de perícia forense, e fazer os cursos de extensão. Mas, assim, o caminho natural, nesse momento, é fazer, terminar o curso de graduação, pode se aprofundar mais nos assuntos, que ele já sabe que vai precisar na área de segurança, mais à frente, a parte de redes, banco de dados, e programação, e aí, mais para frente, ele pode continuar fazendo curso de pós, ou curso de extensão, para continuar aprofundando ainda mais na área. E, professor, só interrompendo, o Washington Ryder Dias, ele perguntou quais cursos, né, de pós-graduação com reconhecimento do MEC, eles são uma base para esse conhecimento, assim, é verdadeiramente, eu acho que tem que observar a grade, né, o que que eles vão abordar no curso, né, não daria para falar só o mero reconhecimento, é garantia de conhecimento, né. É, procurar uma instituição que seja conhecida pelo MEC, que o curso seja um curso já formal, né, e o curso é um curso da área, a área de segurança, ou da área de perícia forense, né, seriam esses cursos que eu indicaria, se fosse um curso de pós-graduação, né, então ele procurar bastante, conversar com os egressos do curso, para ver o que eles acharam do curso em si, né, conversar com o coordenador, conversar com alguns alunos que estão fazendo, nesse momento, o curso de pós-graduação, também, se ele tiver a oportunidade de fazer isso, acho que é uma boa opção. é bacana, é bacana, é bacana, é bacana, só para concluir aqui, é bacana, é bacana falar, é a questão da área, na que área eu vou seguir, realmente, o ponto é esse, finalize seu curso, e se você tiver interesse, em seguir em área de segurança, faça cursos de extensão, faça cursos, que você se reconhece, tire certificações, vê se realmente é isso, que você deseja, e às vezes o pessoal fica muito encantado com a ideia, de segurança da informação, né, vou ficar, até brinco, o pessoal fala, vou ficar sentado ali, vou ficar Matrix, vou ser o Keanu Reeves, vou ficar lá, vou ficar na Matrix, não, tem que lembrar que, na verdade, você não é ele, você é aquele cara que fica plugando e desplugando a galera ali, ele fica lá na linha de código atrás, olhando, e vendo aquelas coisas passando, então você não vai ser estrela, você vai fazer coisas, e você vai fazer bastidores, o seu trabalho não é tão reconhecido, então você, ah, vou trabalhar com segurança, e vou ter um reconhecimento geral, isso aí, não, tem que realmente ser o que você quer, além, até depois, o Gilberto pode até comentar um pouco mais da área de perícia forense, que é um pouco do seu profeio administral, já trabalhou um pouco, falar um pouquinho da perícia forense, que deve ser uma dúvida de muitas pessoas aí, na equipe de segurança, que é o que é que constar a segurança da informação, né? Bom, deixa eu falar um pouco, então, já que comentaram o assunto, a parte de perícia forense, é uma área bastante nova no Brasil, hoje, tem, começa agora, os advogados a começarem a usar, porque tem muito envolvimento na área de TI, em processos, desde processos criminais, processos cíveis, processos de família, sempre tem, ou até processos trabalhistas também, que envolvem alguma coisa na área de TI, eles acabam se chamando um perito, para ser os braços, olhos e ouvidos, e braços do juiz, que não tem esse conhecimento técnico, e aí o perito vai fazer essa situação. Normalmente, o perito, alguns, muitos alunos me perguntam, como é que ele começaria na área, na verdade, a minha sugestão, é que ele procure um advogado, que seja amigo, ou seja conhecido, e comece a acompanhar esse advogado, porque aí ele vai ter, um acesso, poder trabalhar, e apoiar esse advogado, em algumas situações, e começar a entender um pouco do jargão da área, obviamente ele não precisa ser advogado, mas ele precisa entender um pouco do metier, ou do jargão que acontece, na questão processual, no rito processual da situação. A gente tem hoje no mercado, falando assim rapidamente, eu diria quatro tipos de profissionais, que estão envolvidos na perícia forense, o primeiro que é o perito em si, que é nomeado pelo juiz, e ele então fez um cadastro lá, nas varas judiciais, que vão fazer a escolha do perito, e aí o juiz vai nomear aquele perito, se ele tiver confiança nisso, ele vai atuar nessa situação. O segundo, é o assistente técnico, aquele que vai trabalhar junto do advogado, que vai fazer o apoio ao advogado, em contrapartida ao perito, que foi nomeado pelo juiz. Então, ele seria um perito, que vai trabalhar para uma das partes, de reclamante ou reclamado. A gente tem também o perito criminal, que trabalha nas polícias, federal e civil, e tem também o investigador, o antigo investigador particular, que é o perito que vai trabalhar para as empresas, como construtor, investigando fraudes internas, em relação a isso. Então, é um campo grande de trabalho, tem muitas oportunidades nessa situação, e a pessoa precisa, na verdade, escolhendo esse caminho, a base é basicamente a mesma. Um pouco de conhecimento técnico, bem geral nas coisas, um pouco de conhecimento processual, nessa questão de lidar com processos, prazos, e todo aquele rito processual, e, na verdade, trabalhar junto do advogado no começo, minha sugestão é essa, pra que consiga começar a entender esse processo como um todo. Pessoal, só cumprimentando, o que o Gilberto falou, da questão do perito judicial, do assistente processual, o assistente técnico, ele é o perito que vai trabalhar para uma das partes, ou tentando fazer perguntas a mais para o perito, que são os quesitos, a parte de quesitação, ou, tentando o quê? Contrapor uma pergunta que o perito respondeu, e que, de certa forma, desfavorece o cliente, ou então não revela, realmente, a veracidade dos fatos. Então, você tem, na verdade, dois peritos, só que o perito judicial, ele está trabalhando, entre aspas, para o juízo, em prol da justiça. Já o assistente técnico, ele olha aquilo que é melhor para o cliente dele, obviamente, ele tenta desvelar a perícia da melhor forma para o cliente dele. Então, assim, são pessoas isoladas. E é uma área interessante agora, você precisa ser indicado, ou seja, ser alguém de confiança de uma pessoa que precise de um assistente técnico, e o perito também. A exigência hoje seria apenas a graduação na área, as varas não exigem mais do que isso, mas, obviamente, gente, o curso de especialização, quanto mais técnico você provar que é naquilo ali, mais chance você tem de ser nomeado como perito. Porque não é certo que você vai ser o único, sempre tem uma escolha do perito que vai atuar, porque são várias causas. Né, professor? Exatamente. Assim, ele tem que ter até uma graduação ou então um curso na área formal para ele, assim, demonstrar, pelo menos, para o juiz que ele tem algum conhecimento daquela área que tem lá. por isso que eu falei que o começo talvez seja ele trabalhar junto com um advogado, né, porque o advogado como um parceiro para começar a entender um pouco da área, ele pode entrar, né, dar início à carreira fazendo esse tipo de parceria com um advogado. Para isso. Eu acho que, deixa eu passar, só descomentei um pouquinho, tem uma pergunta aqui do Evelton, que já até passou meio batido aqui, ele pergunta assim, qual é a melhor certificação hoje, CompTIA ou Cisco? Na verdade, a Cisco tem uma área de certificação na área de segurança, né, eu sou instrutor da academia Cisco e a gente também tem esses cursos lá, só que são cursos voltados para os produtos da Cisco, tanto o Faro quanto outros produtos relacionados a Cisco. Então, ou seja, o CompTIA seria uma certificação mais ampla, mais abrangente do que simplesmente o da Cisco. Com certeza, o da Cisco talvez tenha um pouco mais de mercado, porque tem muita gente usando produtos da Cisco no Brasil, então talvez ele tenha um pouco mais de mercado, mas o CompTIA te dá uma visão um pouco mais ampla do mercado de segurança. pessoal, essa parte, por exemplo, da segurança da informação aliada ao direito, por exemplo, o Marco Civil veio pedir a guarda de logs, né, mas assim, é só armazenar o log, de certa forma, não seria só armazenar o log, você tem que deixar o log em salvo, e como é que você prova que aquele log ele não foi alterado, ou você realmente, de certa forma, ele é autêntico e íntegro, né, ou seja, ele realmente foi gerado por aquela entidade que falou que gerou e ele não sofreu nenhuma alteração. Então, são várias nuances que o direito vem aliado à segurança da informação, dar o quê? Uma segurança jurídica para o cliente guardar o log, e quando ele for obrigado a entregar, ele vai entregar um log que a pessoa que vai receber vai poder questionar, foi ou não foi alterado, e se houver a dúvida, ele vai ter que comprovar que não foi alterado, por exemplo. Uma das formas é tirar uma ata notarial que é feita no cartório de notas, é um documento feito por um tabelião ou o próprio oficial do cartório, em que ele vai fazer constar o quê? O hash code de cada arquivo de log no momento em que ele foi gerado. Essa ata vai ter uma data e hora, e se no futuro ela for questionada, falar, não, olha aqui, está a ata notarial lavrada, está dizendo que é o hash code desse arquivo, vou tirar o hash aqui de novo, e você vai ver que ele não sofreu nenhuma alteração. Essa é uma forma do direito de trabalhar com a segurança da informação. Agora, a parte mais interessante é o que a gente chama de advocacia preventiva, que é o quê? Você pegar toda essa política, essa gestão de segurança da informação e implementar no cliente de forma que ele fique o quê? Prevenido, de certos ataques, de certas situações em que ele possa vir a sofrer algum processo ou então ser demandado judicialmente. Então, assim, essa é uma parte, o jurídico anda muito aliado à segurança da informação. Agora, senhores, eu gostaria que vocês comentassem, aonde o aluno, aonde a pessoa pode buscar mais informação em fonte bibliográfica ou não, eu queria, se vocês concordarem, citar aqui aquele site Courseria, que é o www.courseria.org. O senhor, tem como botar esse link para o pessoal clicar, alguma coisa assim? Vou colocar ali agora a nossa fanpage lá, que é facebook.com.br o pessoal já poder acessar ali. pessoal, vocês podem fazer a pesquisa lá pela palavra, por exemplo, security. Tem cursos em várias línguas, inclusive no português, e, por exemplo, quando eu pesquiso simplesmente pela palavra security, eu tenho cursos como criptografia 1, gestão de risco, de segurança da informação, elaboração de plano de gestão, desenvolvimento e implementações de estratégia de segurança da informação, segurança da informação, gestão de risco contextualizados e por aí vai, eu tenho várias, criptografia 2, segurança de software, segurança de hardware, então, assim, hoje nós temos um universo muito vasto para que se busque conhecimento. Na parte, acho que de desenvolvimento de aplicação é uma área muito interessante, que é você fazer uma aplicação segura, que ela não permita o SQL Injection e outras coisas, outras técnicas, e na parte de hardware, é a parte que você tem até da segurança de que esse dado não vai ser corrompido, por exemplo, isso também é segurança da informação, né, senhores? Não sei se eu estou falando alguma coisa que não seria, né? Também. Eu só queria complementar uma coisa que você comentou, Gustavo, que eu acho que é importante, porque a gente está falando de formação, né, do profissional, é do idioma, do idioma inglês, do inglês. Ou seja, isso é uma outra coisa também que os estudantes, eles têm que entender que na área de TI, quem trabalha com a área de TI, a língua oficial, o idioma oficial, é o inglês. E aí, quem tem alguma dificuldade, principalmente em ler, não saber falar, né, fluentemente o inglês, mas saber ler o inglês técnico é fundamental, porque a maior parte do material que ele vai ter acesso, pelo menos o material mais novo, está na língua inglesa. Se ele esperar, né, o seu profissional tem que esperar que um certo documento faça sucesso lá fora, um livro, por exemplo, depois, então, ele leva algum tempo para fazer sucesso. Aí, para chamar a atenção do editor nacional, ele contrata um tradutor que vai traduzir, que vai editar, que vai imprimir, ele vai começar a ler livros aí de um ano, um ano e meio, de diferença entre o lançamento lá no exterior e aqui. Então, isso é uma coisa importante também, que o profissional, ele tem que ter a língua inglesa como uma língua quase que natural para que ele valer os documentos e coisa parecida. Então, isso é uma questão importante em relação a isso aí. Professor, muito bem lembrado, né, porque até hoje na área, por exemplo, jurídica, o inglês já não é mais requisito elegível, ele é essencial, você tem que ter. Então, imagina na área de segurança da informação, a gente tem hoje uma interconectividade muito grande com a internet, então, não dá para falar mais para ficar só no português. Eu, quando fui aluno, e até hoje, com os meus alunos, eu vejo a resistência muito grande no inglês e aquela velha desculpa, ah, não, ainda não, não é assim, não, português dá para fazer, na verdade não é, né. Giovanni, está ouvindo? Estou, estou ouvindo sim. E aí, fala, dá uma, da sua participação, o que você acha que a gente está conversando aqui, o que você, me imagina aí. Pensando na carreira, enquanto vocês estavam comentando, eu estava vendo a grade de uma certificação que é o Setfile do Ethical Hacker, ampla para tudo quanto é lado, que vai desde desenvolver conhecimento desde a área física, que envolve a parte de wireless, que envolve a parte de cabeamento, que envolve a parte de como o sinal trafega dentro dos cabos, até a parte de hijacking de web servers. E foi justamente, o texto está todo em inglês, foi justamente a hora que vocês estavam falando sobre o inglês, eu estava percebendo, não é, não tem como alguém tentar estar trabalhando nessa área sem estar, pelo menos, se desenvolvendo no inglês, não tem jeito nenhum mesmo. Eu concordo com os senhores. legal. Bom, temos duas perguntas aqui, novas, na lateral aqui. Bom, tem uma primeira pergunta do Davidson, Bruno, falando que se o Certify o Ethical Hacker tem importância no mercado de hoje. E, Elcion, qual é a sua opinião sobre o CAH? É, pessoal, o CAH hoje, ele é um dos, digamos assim, um dos carro-chefe, né, na pessoa que trabalha na área de pen-teste, né, o Certify o Ethical Hacker, é o, digamos assim, é um dos primeiros, né, das primeiras certificações nesse setor que apareceu e acabou ficando, né, se firmou. Então, o pessoal que quer seguir na área de pen-teste, especificamente, na parte de análise de vulnerabilidade, é uma certificação que vai auxiliar bastante, vai chancelar, como a gente já iniciou, já falou no início, né, o profissional para dizer que ele realmente é um profissional de pen-teste, gabarito, gabarito, eu não digo, mas tem que ter um conhecimento sobre essa parte aí. Legal. O Evelton também pergunta aqui, no ponto de vista de vocês, que já estão na área de segurança, hoje é mais fácil a pressão de serviço na área de segurança, né, como consultoria ou CLT. Bom, eu vou dar a minha visão, até agora o que eu tenho visto, a parte de consultoria é um pouco mais fácil de você trabalhar, apesar de você não ter, assim, uma regularidade, mas é mais fácil, porque, normalmente, o serviço de segurança, não são grandes empresas que têm um corpo técnico grande de segurança, mas, em geral, empresas médias e pequenas são trabalhos pontuais, que você vai lá, presta uma consultoria ou de pen-teste, ou de uma gestão de segurança, a sua política de segurança e depois passa para uma próxima empresa. Não sei o que o senhor acha, o Giovanni também acha sobre isso aí, sobre essa pergunta. Eu acho que tem espaço nos dois tipos. Eu vejo, de vez em quando, vem gente me perguntando ou pedindo para eu distribuir para os alunos ou distribuir para os conhecidos que tem vaga, tem oferta de vaga para a CLT e, às vezes, vem alguém me perguntando sobre indicação para consultoria. Então, eu acho que tem bastante espaço no mercado e, olhando como referência, o Espírito Santo que não tem um mercado tão abrangente assim e eu vejo uma demanda grande disso, eu imagino outros estados que têm um mercado bem maior do que aqui. com certeza tem sim. Pessoal, seguindo, pegando o gancho dessa pergunta aí, falando de consultoria, eu vou até comentar. Hoje em dia, ainda está difundindo ainda a ideia dentro das empresas da segurança da informação. O pessoal começou a se preocupar agora, depois do Snowden, ver o livro aí que a gente até comentou já nos outros webcasts. Começou, então, iniciou-se essa procura, essa busca da informação. Então, inicialmente, era mais o pessoal que prestava mais consultoria, não tinha que negociar só na lista de segurança da informação, do gestor de segurança. Já hoje em dia, não, né? O gestor, o papel do security officer, o papel do investor, né? A empresa, ele já está mais, já está mais forte hoje em dia. Aí, aproveitando o gancho, como eu falei, que eu já ia comentar, teve uma pergunta aqui, oferecendo serviço, né? Seu pergunta de Davidson Bruno, com respeito ao oferecimento de serviço de segurança da informação, como conseguir convencer um cliente a realmente ver necessidade de tal tipo de serviço? Acho que eu posso deixar aberto o pessoal que já falei demais, né? Hoje. Bom, acho que você tem que mostrar o risco que ele corre, o cliente corre em algum tipo de evento de segurança que ele pode se tornar ou os dados indisponíveis ou o passamento de informações, que inclusive hoje com o marco civil, isso aumenta muito de importância, porque as empresas hoje com o marco civil são responsáveis por manter a privacidade dos dados dos clientes que eles, por acaso, obtiveram. Então, se a infraestrutura não está testada, não está configurada de forma adequada e acontece com o passamento de informação, a empresa pode sofrer sanções muito graves em relação a isso. Então, esse eu acho que o melhor convencimento é a ideia de mostrar que o sistema ele está vulnerável e ele pode sofrer problemas graves em relação a isso. O que você acha, Giovanni, Gustavo? Vou falar, Gustavo. Estava perdido. Não, acho que você está coberto de razão, Gilberto. Realmente tem que se preocupar com esse lado agora, porque a informática ela deixou de ser aquela coisa que vem para apoiar, ela está se tornando quase que meio mesmo, não é uma coisa, não é o fim ainda, mas ela é meio, mas é um meio muito mais presente do que era um tempo atrás. Então, com isso, quando ela se torna um instrumento de uso no dia a dia, você tem que saber o quê? quais são as consequências que aquele uso pode trazer para você. E aí, o profissional tem que estar preocupado com essas pequenas nuances que você elencou, desde a parte de disponibilidade até a parte dele poder ser uma alavanca para uma outra, um ilícito, por exemplo, civil, que gera uma responsabilidade civil que é o famoso dano moral ou dano material. Então, assim, é preciso que esteja bem preocupado com isso atualmente. atualmente, né? Então, para isso, o profissional de segurança da informação, ele contribui juntamente com uma visão jurídica da situação. Legal. O Raider aqui dá uma sugestão interessante dos cursos da Claves, que tem um sete curso na área de segurança, na área de pen-testing, também lá de teste de invasão, na parte de teste de invasão de aplicativos web. são cursos realmente bem conhecidos no mercado. Gosto. Obrigado pela dica aí, pela sugestão. Compartilhar com os outros nossos web espectadores daqui também. Tem uma pergunta, Gilberto, do Carlos Estevam, que ele fala qual a dificuldade na interceptação de dados através de replicadores que façam a filtragem imediata de pacotes? Se um dispositivo desses for comum, a segurança da informação depende totalmente de conexões SSL, VPN, etc. qual seria a dificuldade da interceptação de dados? A questão, falando exatamente em relação à internet, que é o meio de comunicação talvez mais comum entre empresas no geral, a criptografia hoje é a salvação da lavoura, vamos chamar assim, no ambiente público de dados. Então, você tendo uma criptografia, você tendo um ambiente que você não tem o controle, que é o tal dos replicadores, ou seja, que esse planeta está filtrando ou monitorando o tráfego em qualquer lugar, a saída é a criptografia, você criptografar os dados de forma adequada, de maneira que se alguém capturasse os seus dados no meio do trânsito, na questão de trânsito, você, pelo menos os dados não vão estar vulneráveis. Isso também vale para até tráfego interno, dentro da própria empresa muitas vezes você não sabe onde aquela infraestrutura está sendo, você tem alguém que tem acesso àquela infraestrutura, então, esse tipo de preocupação tem que ser levada tanto para o ambiente externo de comunicação entre filiais, entre matriz e filial, como em algumas situações até, dentro da própria empresa, do próprio, a sua própria infraestrutura, para preservar a inviolabilidade dos dados nessa situação. Então, acho que essa é uma questão importante de você usar o SSL, VPNs e outra solução equivalente. Só uma pequena ressalva aí, que a criptografia tem um custo muito grande em performance para criptografar e descriptografar e overhead da criptografia no tráfego dos dados. Como dizia o bom americano, não existe almoço grátis. Exatamente. Não tem almoço grátis. Você paga um preço de alguma forma, tem que pagar um preço, mas é verdade, Giovanni. Porque depois todo mundo passa para VPN e SSL e começa a reclamar que a rede ficou lenta. Verdade, o ideal é você utilizar a classificação dessas informações sabendo que tipo de informação que você deve criptografar e que tipo de informação que ela não tem um valor tão alto para a empresa e que não necessite isso aí. Aí para mensurar, vai ser avaliação de risco. Será que eu devo realmente utilizar a criptografia, perder performance aqui? A que ponto eu posso perder performance que não vai atrapalhar no serviço da minha empresa, na entrega do serviço ao meu cliente? Você faz esse balanceamento e dessa forma você chega a um denominador comum. Isso tem muito a ver também com o nível de neurose que o gestor tem também, né? Ter o neurotic mode modo 3.0, ele vai querer criptografar tudo, né? Na situação. Como diz o ex-presidente da Intel, o Paul Tellini, fala que na área de segurança da informação só os neuróticos sobrevivem. É mais ou menos por aí. É para isso que o pessoal que são CSOs, são gestores de segurança da informação, o spray de mão não deixa o nível máximo de neurose senão também nada sai do lugar. É verdade. Legal. Ah, tem uma pergunta aqui que foi feita para mim no... Vou só abrir aqui o chat se conseguiu. Foi feita pelo Jonathan, ele mandou a pergunta e teve que sair no início do chat, né? Aí foi uma pergunta mais voltada ao início. Para começar a análise de segurança da informação, requisito é estudar TCP e IP e sistema operacional Linux antes? Eu já começo a responder essa pergunta. assim, eu acho que para você entrar na análise de segurança da informação, você não deve conhecer tecnologia A, B, C ou D. Como eu até comentei no início mesmo do webcast. Acho que você deve seguir um rumo. Eu quero seguir nada de redes, quero me aprofundar aqui. Então, você deve puxar, vou fazer um curso de segurança da informação ou não. Vou fazer um curso de redes, depois eu vou me especializar em segurança da informação, eu quero chegar a ser um gestor, quero ser um testa. o ideal é que você conheça realmente todas as tecnologias, pelo menos um pouco, para entender como é que elas funcionam, todos os protocolos, todas as áreas, entender como é que elas funcionam, para que você possa aplicar de certa forma os conceitos básicos de segurança da informação e seguir na carreira. É isso mesmo, Gilberto, pode confirmar a minha. Não, acho que é por aí mesmo, acho que, na verdade, como a gente tinha comentado no começo, assim, o processo de segurança da informação é formado de muitas coisas, muitas informações que estão em torno da área de tecnologia, mas isso aí, tudo, na verdade, tem uma aplicação, ou seja, tem que ter essa informação como base, mas, na verdade, nenhuma dessas tecnologias sozinha vai fazer o trabalho completo, vai ter que aplicar isso em algum caso, dependendo do caso, dependendo da situação, ele vai usar essas tecnologias para resolver algum problema ou fazer um tipo de análise. Eu ainda tenho mais um comentário sobre isso daí, sim, tem que conhecer não só Linux, não só TCPIP, não só rede, tem que pelo menos conhecer um pouquinho de tudo, como o Alcion disse, até mesmo que vai seguir uma carreira de gestor mesmo, que vai mexer só com gestão, até para não ser enganado pelos consultores ou comprar o que não precisa, então precisa ter um pouquinho de base justamente para saber até que ponto vale a pena gastar dinheiro para implementar controles ou ter mais ou menos segurança. Eu até iria um pouco além da parte técnica, a gente está focando muito na parte técnica, mas a área de segurança da informação envolve também uma grande parte de psicologia também, viu? Na hora que você vai fazer uma análise ou até uma entrevista ou fazer algum tipo de pen test, depende da situação, você pode precisar até de um pouco de psicologia para poder fazer uma análise, por exemplo, de engenharia social ou coisa parecida. Então, não é só a área técnica, tem uma área mais ampla do que simplesmente a área técnica que envolve também a área de segurança da informação. Até porque a segurança da informação não é só a informação no meio digital, informação em qualquer meio. Exatamente. A proteção tem que ser fita na informação, a informação tem que ser protegida independente do meio que ela está hoje representada, seja papel, seja uma mídia magnética, seja ela está em trânsito ou em algum lugar armazenado. Toda a informação deve ser protegida adequadamente. Eu estou falando aqui no mute, desculpa. Pessoal, teve uma pergunta aqui falando uma coisa mais, a parte mais jurídica, se não me engano, como é que fica a responsabilidade de uma empresa que use ou repasse um software livre e utiliza bibliotecas como o OpenSSL quando dá falhas de acordo com a conversa do Hutley, que a gente até fez um webcast que foi o nosso melhor e outra ainda mais recente é o que apareceu. Seria bem interessante o Gustavo responder para a gente. Então, quando acontece essa situação em que a empresa faz uso de uma ferramenta, essa ferramenta tem uma falta de segurança que permite alguma interceptação de dados, primeiro a gente tem que entender é que tem que ocorrer um evento danoso, tem que ocorrer um dano, se não lesua ninguém, eu não tenho nenhum problema para ser tratado juridicamente. Mas agora, se ocorreu alguma lesão, essa empresa pode sim ser acionada juridicamente, ou seja, na justiça e ela vai ter o que? A pessoa que processar vai ter que fazer o que? Vai ter que provar que aquele evento causou o dano e mais assim, que foi a empresa que ele está processando que propiciou aquele evento. Então, a gente tem que lembrar que na internet tem aquela questão da relação de consumo, né Gilberto? Já discutiu bastante isso. Então, se você é um consumidor, isso pode ser a título gratuito ou não, ou seja, você pode pagar ou não para o serviço da internet. Mesmo assim, você é consumidor, então, se você for consumidor, aí você pode pedir uma coisa que a gente fala de inversão do ônus da prova. Aí a empresa que vai ter que provar que não, ela não causou aquele dano para você. Entendeu? É diferente de você provar que ela causou do que ela ter que se defender dizendo que ela não foi ela que causou. Então, a partir daí, entra toda aquela problemática de assistente judicial, assistente técnico, né, judicial, o perito judicial. Então, assim, vamos partir para uma questão realmente técnica de perícia forense para conseguir o que? Se aferir, né, se vai ser a empresa ou não condenada. E aí, gente, tem que tomar muito cuidado porque dependendo do tipo de dano e da ação, você tem que entrar com uma ação pedindo sigilo de justiça, uma medida liminar, e aí você, o seu assistente técnico vai ter que ir junto com o oficial de justiça, se essa liminar for deferida, lá na empresa fazer o que? Fazer a perícia no equipamento para quê? Para que a empresa não tenha tempo para poder, enfim, limpar o servidor e apagar toda a evidência que tiver de que aquele erro aconteceu e te prejudicou. Esse seria alguns cuidados que teria que ter agora. Pode ser responsabilizada? Pode, pode sim. Pode não, vai ser responsabilizada agora. A gente tem que lembrar que cabe a questão de provar, né, e de provar não só que aquilo causou um dano, mas que foi aquela empresa que te causou esse dano. Legal. Pessoal, tem uma pergunta aqui do JP Costa, que está até no Facebook me mandando aqui. Ele falou, o curso de imprensa por exemplo computacional, vai agregar alguma coisa na área de segurança da informação? Pode dar só uma pincelada aí que a gente até comentou inicial, mas não entrou nesse ponto do curso de imprensa computacional. Repete, o curso de imprensa por exemplo computacional agrega mais alguma coisa na área de segurança da informação? Acho que é mais a formação do profissional que a gente tem que perguntar, né? A agrega a questão, por exemplo, de investigação, métodos de levantamento de evidências sem que elas sejam alteradas, ou seja, é uma outra área da segurança da informação. é como a medicina que tem várias especialidades, a área de perícia fornece uma especialidade também da área de segurança da informação, como tem pentester também, que é uma área da especialidade, uma área importante da especialidade de segurança da informação, a área de jetão é outra área, é outra especialização, a área de perícia também é uma especialização. Alguns conhecimentos são comuns às áreas, outros conhecimentos são específicos daquela área, de cada uma das áreas especificamente ali. Eu acho que tem mais uma pergunta aí, acho que está na hora de fechar, né? Tem uma outra pergunta que mandaram aqui para mim pelo Facebook, tem como fazer um depara, foi o Leonardo que mandou, tem como fazer um depara entre os files parcados, Linux e os open source, na verdade, eu acho que ele está comentando dos files, pelo que eu entendi aqui, proprietários, que são dentro de uma appliance e os open source, que estão em Linux, ambiente diferente disso. Aí eu vou pedir ao Giovanni, Giovanni, pode comentar essa pergunta? Eu não entendi se depara aí, como é que é? Uma comparação entre os files que são corporativos proprietários e os Linux, os files que são baseados em open source, Linux. Depende muito do tipo de controle que você quer implementar. Dependendo da sua necessidade, esses files open source, que o PFSense, que não é Linux, é baseado no BSD, ou Antango, ou qualquer outra appliance que você pode pegar de Linux aí, pode te atender muito bem, a não ser que você tenha demandas muito específicas, aí você vai precisar partir para uma solução dedicada para isso, construída só para isso. Eu tenho percebido ultimamente que a maior parte dos files, vamos dizer assim, os appliances, as caixas feitas pelos fabricantes acabam tendo o Linux embarcado lá, eles trabalham mais no front-end e algumas customizações no repasse de pacote, mas na relação de performance que o hardware pode te dar. Depende muito da necessidade, pode ser que atenda muito bem, pode ser que não atenda. varia muito. Eu só costumo dizer para ter muito cuidado na hora de usar fáreos do tipo UTM, que o mercado gosta muito de falar que o UTM é a salvação da lavoura, mas tem uma recomendação que é se não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então só, mesmo que use o UTM, pelo menos use poucas funções dele. Seria mais ou menos isso daí, cada necessidade tem a sua forma de atender. Eu fiz um, só, desculpa, deixa eu só ser rápido, eu fiz um lab no, eu estou dando uma disciplina agora, especificamente sobre firewalls, fiz um lab exatamente de degradação de firewall, implementando os testes da RFC 3511, e é perceptível a degradação de firewall ou UTM muito rápido. Só para a gente ficar o, o, a dica aí. Legal. Só para comentar, realmente, o que está acontecendo eu nem sei mesmo, viu, é a questão do, o pessoal está usando muito, muito, até, tem muita empresa aí, que eu não vou nem citar nome para não fazer merchandais, mas, e nem degradar também o nome, que eu já estou trabalhando em uma delas, e coloca lá, né, a marca, logo bonitinha, faz aquele, aquela coisa bonitinha na frente, né, acesso via web, na verdade, não é nada mais que um Linux com o IPT rodando e cheio de funcionalidade, cheio de gracinha para mostrar para o gestor de segurança. Então, é importante até essa, essa diversidade de conhecimento como a gente comentou para não cair em uma barca para a dessa, né, comprar um negócio muito caro, sendo que é uma coisa que é um software livre, né, que foi modificado, melhorado, alterado e vendido com uma caixa, né, dentro de uma caixinha fechada, pintadinha, de cor azul, amarelo, rosa, para vender, melhor. Legal. Tinha uma pergunta aqui do Raider, falando sobre a área de certificação digital, né, se é uma área interessante de se fazer. Na verdade, a área de certificação digital é uma área, assim, obviamente, tem um relacionamento com a parte de segurança, mas acho que não é bem essa carreira que a gente está comentando agora aqui de ser um profissional em segurança da informação. Na verdade, é mais uma área de estabelecer identidade, registro de chave, áreas públicas, então é mais uma área talvez mais burocrática e menos na área ligada à segurança da informação. Me parece que é uma área dessa situação. Legal. Tem uma pergunta aqui também do Carlos Estevam, fala, a integração de frameworks que não foram planejados para que fossem utilizados em conjunto costuma estressar os recursos com a alocação desnecessárias, duplicações e redundâncias no aproveitamento de memória em grandes projetos. Bom, eu posso se interromper e falar um pouco sobre isso aqui. Essa parte de duplicação é aquilo, tudo aquilo que às vezes o professor comenta, tem sala de aula, né Gilberto, a gente comenta muito, fala assim, não, o interessante é você replicar, duplicar, fazer hot site, fazer warm site, fazer site backup, quando você vê o projeto de uma empresa que não custa nem milhão, o projeto está em 50 milhões, se for pensar nisso. Então, o ideal é você pensar em fazer execuções de projetos que são realmente voltados à necessidade daquele cliente. Tem que ver o recurso que ele também dispõe. Se você realmente vai fazer duplicação, redundância, em certo modo, você vai falar assim, ah, por que eu vou ter uma redundância com o site de um blog meu? Normalmente não tem necessidade. Agora, imagina um banco sem trabalhar com hot sites, ou sites backups, ou redundância de redundância de redundância, ou utilizar realmente bastante recurso. Eles têm necessidade. Aí é questão a gente falar avaliar a necessidade. que ele não deve haver terá uma nela que Vai ser uma que ele vai ter a gente vai ter isso. É para termina semestre de uma cosa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto